Na sua capital FM, mensagem para um dia melhor Era uma vez um rei árabe muito rico Ele tinha tudo, ele tinha dinheiro, ele tinha conforto, centenas de súditos Mas ainda assim ele não era feliz Um dia ele cruzou com um dos seus criados Que estava fazendo ali a limpeza E assobiando, sorrindo, cantando para a vida alegremente Enquanto esfregava ali o chão com a sua vassoura Ele ficou intrigado com aquilo que ele estava vendo Como que ele, um soberano supremo do reino Poderia andar tão cabisbaixo, tão triste, tão preocupado Enquanto aquele humilde servente parecia desfrutar de tanto prazer da vida Por que você está tão feliz? Chegou o rei e perguntou para ele Ah, majestade, eu sou apenas um serviçal Eu não necessito de tanto para viver Não necessito de muito, eu só quero ser feliz Eu tenho um teto para abrigar a minha família Eu tenho uma comida quente para servir para eles também Para encher as nossas barrigas E insatisfeito com aquela resposta tão simplista O rei mandou então chamar um dos seus conselheiros Em quem mais confiava E disse assim Majestade, eu creio que o servente não faça parte do clube 99 Clube 99? Mas o que é isso? Majestade, para compreender o que é o clube 99 Ordene que seja deixado um saco com 99 moedas de ouro Na porta da casa desse servente Mas por que 99? Perguntou o rei Ah, o senhor logo vai saber Calma, só faça o que eu pedi E assim foi feito Quando o pobre criado encontrou o saco de moedas na sua porta Ficou radiante, não sabia acreditar Não podia acreditar naquilo que estava acontecendo Tamanha sorte que havia colocado na porta dele 99 moedas de ouro Nem em seus sonhos tinha visto tanto dinheiro Esparramou as moedas na mesa Começou a contá-las 96, 97, 98, 99 Achou estranho 99? Provavelmente eram 100 Contou de novo e de novo E eram de fato 99 moedas Achou que talvez tivessem derrubado uma E começou a procurar Mas por mais que procurasse Não encontrou nada Era um 99 mesmo De repente, por algum motivo Aquela moeda que faltava Ganhou uma súbita importância na sua vida Com apenas mais uma moeda de ouro Só mais uma Ele completaria aí 100 Um número redondo, bonito Três dígitos Puxa vida Ele precisava de mais uma moeda Para se sentir satisfeito E ficou então Obcecado por isso Decidiu que faria o que fosse preciso Para conseguir mais uma moeda Trabalharia dia e noite Se fosse preciso Ele seria feliz de verdade Na hora que pudesse Completar as 100 moedas de ouro E daquele dia em diante A vida do servente mudou Passou o tempo todo pensando Em como ganhar uma moeda de ouro Estava sempre cansado Resmungando pelos cantos Tinha pouca paciência com a família Não entendia o que era preciso Para conseguir a centésima moeda Definitivamente Parou de assobiar para a vida Cantar para a vida O rei percebendo essa mudança Súbita de comportamento Chamou novamente o conselheiro E ele disse assim Majestade Agora o servente faz oficialmente Parte do clube 99 Continuou O clube 99 É formado por pessoas Que tem o suficiente Eles tem tudo para serem felizes Mas mesmo assim Não estão satisfeitos Estão constantemente Correndo atrás Dessa moeda que lhes falta Vivem repetindo Que se tivessem apenas Essa última moedinha A coisa que lhes falta Poderiam ser felizes De verdade Na realidade É preciso muito pouco Para ser feliz Porém No momento em que Colocamos nossa atenção Naquilo que falta Ao invés de colocá-la Naquilo que temos Imediatamente surge Uma insatisfação na vida Passamos a acreditar Que com um pouco mais Haberia de fato Uma grande mudança Em nosso coração E ficaríamos em busca De um pouco mais E sempre um pouco mais Perdemos o sono Nossa alegria Nossa paz Machucamos as pessoas Um pouco mais Porque esse um pouco mais Vira um pouco mais Desperturbando a nossa Satisfação de viver Nos traz insatisfação Na verdade Esse um pouco mais É o alto preço Do nosso desejo E satisfação Isso Majestade É o Clube 99 A insatisfação da vida Que faz a gente Buscar sempre mais Então hoje Com essa historinha Eu só quero que você Você pense numa coisa Fuja das ilusões Da vida Foque naquilo Que você tem Valorize o que você já tem E seja feliz Também A 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